Música Olá galerinha do Youtube Hoje eu estou aqui na minha casa Participando da festa junina Olha, nossa Música Pipoca Pez boneca, caçoca, dentuinho Bala Bolo de Milho De laranja Bolo de milho Eu disse que tinha de milho E aqui Bala de coco, guaraná, os copos e a pipoca E até daqui a pouco Vamos lá para o outro Dá um pé com seu pai A quadrilha já vai começar A dor está torta Minha mãe que o parou Minha mãe que o parou Se mostrando a flagrante em roda Agora o caracol e a caracol A caracol caracol Hi Hi Boleaw 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 BCC Boleaw 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 Olha agora É mentira Olha o túnel Vamos entrar lá Vai, Toi Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Agora despedida Bem-vindas Uuuu Vamos lá Todos os outros No fim No fim E a rayazou A rayazou A rayazou A rayazou A rayazou A rayazou